Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos aprender duas dicas para você consertar esse tipo de lâmpada de LED na sua casa sem gastar absolutamente nada. Duas dicas super simples para você consertar todo tipo de lâmpada de LED na sua casa sem gastar absolutamente nada de uma forma 100% segura, onde você vai ter uma sobrevida muito interessante para esse tipo de lâmpada aqui. Vai economizar dinheiro e vai ajudar o meio ambiente também. Quebramos a cola e sacamos a lâmpada. Aqui agora a gente vai precisar de um pedacinho de fio que a gente vai usar como ponta de prova. Pode ser qualquer tipo de fio. Aqui a gente vai descascar aqui um pouquinho. Depois basta a gente dobrar dessa forma aqui, tá vendo? Então a gente vai começar aqui a testar os LEDs. Tem que encostar essas duas pontas nessa pontinha aqui e na outra pontinha também. Aqui ó. Aqui ó. Não é esse LED. Não é esse LED. Não é esse LED. Ó. 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 Então é esse LED aqui. Nós vamos retirar aqui. Vamos pegar um estilete e vamos retirar aqui a camada superior dele. Assim, tá vendo? Bem raspadinho. O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Você vai pegar aí um bolinho de bombril. Pode ser bem pequenininho mesmo. Vou fazer como se fosse uma bolinha. Bem pequena, tá vendo? Assim. Dessa forma aqui. E nós vamos precisar aí de fita isolante, né? Um pedacinho de fita isolante. Agora a gente vai testar para ver se vai funcionar, né? Aqui funcionou. Vou colocar aqui a capinha de novo para a gente fazer o teste. Ó. Lâmpada perfeitinha aí, ó. Funcionando, né? Vou testar aqui mais uma vez. Então acabamos de consertar a lâmpada de LED aí. Apenas utilizando aí um pedacinho de bombril. Muito prático, né? Agora a nossa segunda dica. A gente vai aprender como consertar esse tipo de lâmpada utilizando também papel alumínio. Olha só para você ver como é que a lâmpada não está funcionando. Vou pegar outra lâmpada aqui para mostrar para você a diferença. Então essa aqui está perfeitamente normal. E nessa segunda dica a gente vai aprender como consertar aquela lâmpada que eu acabei de testar que não está funcionando utilizando aí apenas um pedacinho de papel alumínio. Então a gente vai começar a abrir o bulbo dela aqui para mostrar para você como é simples você reparar esse tipo de lâmpada aqui também utilizando apenas um pedacinho de papel alumínio. Perfeito. Acabou de abrir. Agora a gente está tendo acesso à parte interna da lâmpada aqui, ó. Esses pontinhos amarelos são pequenas luzinhas. São luzes de LED. E a gente vai poder testar aqui agora para saber qual delas não está funcionando mais. Aqui é a folha de papel alumínio que a gente utiliza na cozinha mesmo. Aí eu fiz, ó, esse mecanismo aqui, essa pequena ponta de prova. Apenas enrolando a folhinha de papel alumínio para a gente poder testar e identificar qual LED desses aqui não está funcionando mais. Então esse aqui está funcionando. Esse também. Esse também. Esse também. Ah, perfeito. Esse aqui é o LED que não está funcionando. Olha lá, ó. Quando a gente consegue fazer as duas pontas do LED conduzir a eletricidade, você vê que a lâmpada se acende. Então a gente vai marcar ele aqui, ó. É esse aqui que a gente vai precisar fazer o reparo nele, tá? Então a gente vai tirar a lâmpada aqui agora. E a gente vai precisar raspar todas as pontas do LED, tá vendo? Esse pontinho preto aqui é o LED que a gente identificou que não está funcionando. E a gente vai fazer a raspagem dele aqui, ó. Para deixar os terminais à amostra, tá? Isso é muito importante pois a gente precisa fazer com que esse material aqui volte a conduzir eletricidade nessas duas pontas. Sendo que o LED está queimado, né? Então ele não está conduzindo. A gente vai raspar para ajudar a fazer ele conduzir, tá? Então você pode utilizar um estilete, uma faquinha muito bem amolada, tá? É bom você raspar de forma que o alumínio, né? O estanho aqui, na verdade, fique bem à mostra. Igual eu estou mostrando aqui agora para você. Aqui eu estou utilizando uma fita crepe, mas você pode utilizar durex também. Não tem problema. A gente vai precisar de uma pequena, pequeno pedacinho aqui de fita crepe. Vou partir aqui. Então vai ficar essa fitinha aqui, ó. Como se fosse um durex mesmo, tá vendo? Aqui eu vou utilizar um pequeno pedacinho de alumínio, ok? E ele vai ser utilizado como ponte, tá? Para fazer com que aquelas duas perninhas lá conduzam. Então o LED, ele está interrompendo a corrente elétrica, né? Então aqui, colocando esse pedacinho de papel alumínio aqui, exatamente sobre as duas extremidades. Então vai conduzir direto sem passar energia pelo LED queimado. Então aqui a gente colou direitinho, bonitinho. E agora a gente vai só retirar essa pontinha aqui, ó. Que ficou da fita adesiva que a gente está utilizando, tá? Perfeito. Só pressionar aqui mais um pouquinho. Aqui agora a gente vai tapar novamente aqui, né? A nossa lâmpada vai encaixar direitinho, ó. Vai parecer que a gente nem abriu. Vamos testar. E aí, pessoal? Bacana, né? Olha só que bacana. Vou retirar aqui novamente para mostrar aqui para você. Olha aí, ó. Perfeito. Então, olha. Vou apertar aqui novamente. Viu como ficou bem encaixadinho nas duas perninhas dele? Olha só. Aqui agora a gente vai testar novamente e... Voilá! Perfeito, né? Pois é, pessoal. Isso funciona porque essa ligação aqui, ó. Ela não funciona se um deles não estiver conduzindo eletricidade. Ele está queimado. Então, dessa forma, você vai fazer esse circuito aqui. Voltar a conduzir. E vai fazer com todos os LEDs aí. Volte a funcionar. Gostou dessa dica? Já deixa aquele like. Se você gostaria que eu fizesse outros vídeos parecidos com esse aqui para você. Diga aqui para mim nos comentários. Eu quero. Então, fica a dica aí para você nunca mais jogar fora esse tipo de lâmpada da sua casa. E você economizar dinheiro e ajudar o meio ambiente também. Então, aquele abraço aí para vocês. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau!